Chega junto que eu vou lançar a brava! Finalmente, Bragantino libera Léo Ortiz, terceiro reforço do Flamengo para a temporada que já tem data para chegar ao Rio de Janeiro. Dirigentes avaliam contratação de artilheiro do Campeonato Carioca. E CBF divulga a tabela do Brasileirão 2024. O Mengão estreia e encerra a competição fora de casa. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se e acione o sininho na opção todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias. Mais quentes do Mengão. E a Confederação Brasileira de Futebol, nesta quinta-feira, divulgou o desmembramento das tabelas 1 a 38 do Campeonato Brasileiro na edição de 2024. As datas ainda não estão definidas. Por exemplo, a primeira rodada pode ser realizada nos dias 13, 14 ou 15 do mês que vem. De qualquer forma, já se sabe contra quem o Flamengo vai estrear fora de casa. O Flamengo que vai até a Arena do Dragão para encarar o Atlético Goianiense, que retornou recentemente à elite do futebol brasileiro. Vamos, então, aos jogos do Mengão. Portanto, a primeira rodada contra o Atlético Goianiense e, a partir daí, uma sequência de jogões. Olha só. Flamengo e São Paulo no Maracanã. Depois, na terceira rodada, o Flamengo vai até a capital paulista para encarar o Palmeiras no Allianz Parque. Depois tem o clássico da rivalidade com o Botafogo na quarta rodada. A quinta rodada no Navia Bichedi. Red Bull, Bragantino e Flamengo. Tem novidade, hein? Sobre o Léo Ortiz. E queda de braço foi essa que novela foi essa. Mas, graças a Deus, está chegando ao seu capítulo final. E por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o fim para não perder uma informação sequer. Na sexta rodada, tem aí o clássico dos dois clubes mais populares do país. Flamengo e Corinthians. No Maracanã. Também no Maracanã, sétima rodada. Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. E na oitava rodada, Flamengo e Grêmio. Ou seja, o Flamengo vai disputar três partidas seguidas no Maracanã. A rodada, no meu entendimento, esse início de Campeonato Brasileiro, no meu entendimento, é muito bom para o Flamengo. Porque, Palmeiras e Flamengo, é tranquilo. Capital paulista. Voo rapidinho, 50 minutos. Flamengo já está lá em São Paulo. Bragança paulista também. Não é nenhuma mão de obra. Flamengo vai até a capital de São Paulo. Bragança fica a cerca de 80 quilômetros. da grande São Paulo. O Flamengo vai pegar um período de estrada. Geralmente, o Flamengo fica em Atibaia, que é uma cidade vizinha à Bragança paulista. Ou seja, a logística muito boa desses jogos. E aí, na nona rodada, o Flamengo vai até Curitiba para encarar o Atlético Paranaense. Para a galera ficar ligada, a galera de fora do Rio de Janeiro. Na décima primeira rodada tem o clássico, o Flamengo. E logo depois, décima segunda rodada, tem o jogo em Caxias do Sul, né? Juventude e Flamengo. Juventude também retornando à elite do futebol. Na décima quarta rodada, a galera de BH tem Atlético Mineiro e Flamengo. Décima quinta e décima sexta rodadas, Flamengo joga no Rio de Janeiro contra Cuiabá e Fortaleza. Isso é preocupante, porque no retorno, esses dois jogos vão ser fora. Em sequência, imagina, Cuiabá e Fortaleza, que são distantes do Rio de Janeiro e são distantes entre si, né? Vai ser uma logística complicada, principalmente se esses jogos estiverem decalados com partidas importantes por Copa do Brasil e Libertadores, né? Por isso que é importante o Flamengo ficar atento, né? Depois, na décima sétima rodada, o Flamengo vai encarar o Inter em Porto Alegre. Depois, na décima oitava rodada, o Flamengo recebe o Criciúma, né? E o Flamengo, na décima nona rodada, vai encarar o Vitória da Bahia em Salvador. Alô, galera da Bahia aí, ó! Tem jogo, né? Décima nona rodada e última rodada do primeiro turno. O Flamengo encerra a última rodada do primeiro turno. Portanto, fora de casa, diante do Vitória. E você, o que achou dessa tabela do Campeonato Brasileiro? No meu entendimento, altamente benéfica pro Flamengo. Excetoando-se somente essa situação que eu falei, né? De Cuiabá e Fortaleza, que são duas capitais bem distantes do Rio de Janeiro. E também distantes entre si, né? Na sequência, aí, o Flamengo vai... Principalmente se tiver algum jogo no meio desses dois, né? O Flamengo que vai ter aí uma logística complicada. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre é patrocinador do Mengão. E tem um de seus maiores produtos, o Mercado Pago. Que é um aplicativo que você baixa, abre a sua conta e pode fazer pagamentos, compras com total segurança e proteção. No Mercado Livre, além de recarga de celular e também recarga de cartão de transporte. Como é o caso do RioCat, aqui no Rio de Janeiro. É muito fácil. Você vai ao comentário fixado, lá tem o link pra você baixar o Mercado Pago, já solicitar o seu cartão e começar a utilizar. E tem mais. Na sua primeira transação, ela sendo superior a R$40, você ganha um super desconto de R$10. Isso mesmo. Seja no pagamento de fatura, seja na compra de produto, seja na recarga de celular ou de cartão de transporte, você ganha R$10 de desconto. Então não vai perder essa, né? Vá ao comentário fixado, clique no link, abra a sua conta no Mercado Pago e já começa a utilizar daquela moral esperta pra quem é patrocinador e parceiro do Mengão. E o Flamengo, que estaria, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, buscando informações a respeito do artilheiro do Campeonato Carioca até aqui. Trata-se do atacante Carlinhos, Nova Iguaçu, que tem sido a sensação da temporada, não somente no futebol do Rio de Janeiro, mas no futebol brasileiro. Pela Copa do Brasil na primeira fase, o clube, mesmo fora de casa, meteu em leões sonoros 8x0 em cima do Itabuna, da Bahia, né? Se classificando para encarar o Asa de Arapiraca ou o Internacional, quem sair, portanto, desse empaceiramento. Mas a verdade é que o Laranjão da Baixada realmente está impressionando. Lembrando que, inclusive, o Nova Iguaçu hoje já está classificado para a próxima fase, a fase semifinal, né? Vai deixar um grande aí de fora. O Vasco, o Botafogo, um dos dois vai ficar de fora. E, acredite, o Nova Iguaçu ainda tem chances matemáticas de ser campeão da Taça Guanavara. Para tanto, falando que teria que perder para o Madureira e o Nova Iguaçu tirar aí um saldo de 15 gols, né? De diferença para o Megão. Mas existe essa possibilidade. A última rodada, o Nova Iguaçu vai encarar o Volta Redonda. E o artilheiro do Campeonato Carioca, Carrinhos, que tem um gol a mais que Pedro, pode até utilizar essa partida para deslanchar na artilharia absoluta. Afinal de contas, o jogador vem se notabilizando, né? São oito gols em nove partidas. Ele, inclusive, fez um dos oito gols do Nova Iguaçu diante do Itabuna. Ou seja, não tem gol só pelo Carioca, tem também pela Copa do Brasil. O atleta tem 27 anos. Ele, que surgiu no Corinthians, inclusive, é da mesma geração do Guilherme Arana, que toda janela de transferências é especulado no Flamengo, o jogador que atualmente se encontra no Atlético Mineiro. Mas fato é que o Flamengo teria buscado informações a respeito do jogador. Vale destacar que o Vasco também tem interesse na contratação do Carlinhos e também já teria efetuado uma sondagem ao staff do atleta. O Nova Iguaçu não quer perder o jogador para agora, porque entende que ele é importante para a semifinal, né? O Nova Iguaçu que quer chegar à decisão do Campeonato Carioca e somente a partir do encerramento da competição, na primeira quinzena de abril, é que poderá discutir a saída do atleta. E isso, logicamente, também atrelada à campanha do Nova Iguaçu na Copa do Brasil. Caso chegue à terceira fase, pode ser que o clube da Baixada Fluminense retenha o jogador até o meio do ano, né? Afinal de contas, tem negócio de premiação no jogo aí, se eu não me engano, o Nova Iguaçu meteu 1 milhão e 700 no bolso. Para um clube de pequeno investimento no Rio de Janeiro, como é o caso do Nova Iguaçu, pode ter certeza que isso é uma dinheirama de fazer diferença, né? E para o ano inteiro. Então, tem essa questão. Caso o Nova Iguaçu avance a terceira fase, vai meter mais de um dinheiro no bolso, aí vai acumular, se eu não me engano, 4 milhões de premiação, né? Porque, se eu não me engano, são 2 milhões e 100 a próxima fase, né? A terceira fase. E aí, amigo, eles já garantem o ano e não teriam mais necessidade de negociar o jogador, né? Eu, particularmente, penso o seguinte. Nada contra, inclusive, eu sou aqui um crítico ferrenho do fato do Flamengo só querer contratar jogador de grife, né? Dou aqui o exemplo do Pablo Maric, saiu da segunda divisão, espanhola, Hernani, brocador do centro interior de São Paulo para ser atilheiro do Brasil no Flamengo em 2013. Tudo bem, era um outro... Flamengo, era um outro momento, né? Mas, são exemplos dos jogadores que chegaram sem grife, sem badalação e deram certo como um ano sagrado. Eu acho que o mais importante é você avaliar as estatísticas, o scout do atleta, né? E as suas características para saber se ele se encaixa, não só no elenco, mas também na equipe rubro-negra, né? Eu, particularmente, acho que o Carlinhos é um jogador bom, bom, um B minúsculo. Não é nenhum jogador extraséreo, mas ele é de uma função que, no Brasil, você não tem muito centroavante, né? Você não tem uma revelação em profusão de jogadores, né? Aquele centroavante clássico mesmo, o centroavante raiz, com o qual, por exemplo, o Tite gosta de trabalhar, o Gabigol, por exemplo, que hoje é reserva do Pedro, não tem as mesmas características do Pedro. Carlinhos tem características mais semelhantes. Então, se na base, por exemplo, você não tem, um garoto da base que mais se assemelha seria o Wellington, né? Se eu não me engano, o Wellington ainda tem 18 anos, ou seja, ainda vai evoluir, mas não é, efetivamente, jogador do Flamengo, né? Esse jogador, ele está emprestado ao rubro-negro, né? O Flamengo tem que entrar em um acordo aí para ficar com o jogador em definitivo. Então, poderia ser uma oportunidade para o Flamengo de reforçar o seu elenco com um jogador, né? Com um jogador cujas características, né? Não se encontra, né? No futebol atualmente. Mas, e você? O que acha? Você contrataria o Carlinhos, né? Tem gabarito para ser jogador do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você que está acompanhando aí a nossa transmissão, você sabe, né? O Fizz é um mega aplicativo no qual você pode baixar, né? Esse aplicativo e conversar, fazer videoconferência, compras, vender os seus produtos e também jogar. Tem o Fizz Jump, que é a nova sensação. E outra, né? Você joga de graça, você baixa de graça e ainda concorre a prêmios incríveis. Não vai perder essa, né? Para o comentário fixado, baixe o Fizz, né? E joga a partir de agora o Fizz Jump. Quem sabe? Um desses produtos, né? Um desses prêmios não pode ser seu. E o Flamengo, que acertou finalmente com o Red Bull Bragantino os últimos detalhes para a transferência do zagueiro Léo Ortiz. Lógico que duas coisas, dois fatores foram fundamentais. Primeiro, a exigência do técnico Tite. O Tite não pediu a contratação de mais um zagueiro. Pediu a contratação do Léo Ortiz. Insistiu para que o Flamengo contratasse o Léo Ortiz. O próprio jogador também chegou a vir a público para dizer que quer jogar no Flamengo, né? Teve essa questão de abrir mão do seu percentual que não é pouco, são 30%, se não me engano, do valor da transferência para poder facilitar o Red Bull Bragantino de aceitar a proposta do Flamengo, de baixar a sua pedida. E os clubes conseguiram chegar a termo, né? Já existe um entendimento financeiro e houve apenas uma única exigência por parte do Bragantino que quer contar com o Léo Ortiz no jogo diante do Botafogo. Curioso, né? Eu particularmente não lembro de uma fase preliminar de libertadores dos clubes brasileiros se encontrando. Mas o Bragantino vai brigar com o Botafogo, né? E não teremos, portanto, todos os participantes possíveis do Brasil na fase de grupos, né? Porque um vai matar o outro. Então, dia 6, tem o primeiro jogo do Bragantino contra o Botafogo e a intenção da diretoria é contar com o Léo Ortiz nessa partida. E aí, no dia seguinte, ele já seria liberado para vir até o Rio de Janeiro, que é o último dia da janela para transferências internacionais. Ele ainda precisa ser submetido a exames médicos e físicos e, depois disso, a assinatura de contrato. Dessa forma, ele poderá, normalmente, atuar pelo Flamengo também na liberta, tá? O fato de ele ter sido relacionado, ter sido inscrito pelo Red Bull Bragantino para a fase preliminar, em nada impede que ele seja inscrito pelo Flamengo para a fase de grupos da competição Mengão, que entra direto na fase de grupos 4, colocada no Campeonato Brasileiro do ano passado. Portanto, o jogador de 28 anos, ele quer assinar com o Flamengo até dezembro de 2028, já é aguardado no Rio de Janeiro, que se despeça em grande estilo do Red Bull Bragantino, que não se machuque, que é muito importante e que seja muito bem-vindo, né? O Flamengo que precisa da contratação de um jogador, até porque se despeçam de três atletas da posição, né? Nos últimos períodos aí, não renovou com o Rodrigo Caio e ainda emprestou Pabllo ao Botafogo e também Gabriel Noga ao Leixões de Portugal. Quando o Davi Luiz teve que ser liberado para resolver problemas particulares, o Flamengo tinha no banco de reservas apenas jogadores da base. Então, é importante a contratação do Léo Ortiz, principalmente pela qualidade do Léo Ortiz, que hoje, jogadores brasileiros em atividade, não só no Brasil, os jogadores brasileiros em atividade, na posição, é aquele que tem a maior nota no Sofa Score para que você tenha uma ideia. E você? O que acha da chegada do Léo Ortiz? Para você, já chega sendo titular ou tem que respeitar essa zaga que vem no excelente momento? Aliás, o sistema defensivo vem no excelente momento. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou procura parcerias, mande um salve para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.